Família Arteira, que gostoso, que delícia estar aqui com vocês, meus amores, meus queridos, minhas queridas. Fico muito, muito agradecida de saber que vocês estão sempre juntinho comigo, que a gente está aí curtindo fazer esses artesanatos. Eu sei que eu sou a sua companhia, vocês também são a minha, eu amo de paixão quando vocês me avisam, me dizem isso. É uma energia que vocês não têm noção de como que você acorda. Ela, aliás, vocês têm noção, né? Porque a minha energia vai para vocês também, eu tenho certeza que faz isso com vocês. Então, não tem nada melhor do que está acontecendo com a gente. Então, olha só, eu estou super feliz, porque eu trabalhando agora, eu amo de paixão os tecidos da Chilotex. Tem uma qualidade formidável, maravilhosa. E eu nunca vi umas estampas com frutas tão verdadeiras. Gente, parece de verdade na sua mão, uma pintura realmente quando a gente fala. Então, os tecidos chegaram para mim, quando eu conversei com o pessoal da Chilotex. Então, eu quero até mandar um beijo muito especial para vocês. E eu queria dizer que quando os tecidos vieram para a minha mão, eu fiquei encantada quando eles chegaram. Realmente, são lindos. Eu tenho certeza que você adquirindo na nossa lojinha virtual, que a partir de agora já vai estar aí para vocês, www.ateliesilvinhaborges.com.br Esse é a nossa lojinha virtual, uma lojinha simples, clara, para você poder entrar, poder comprar suas pecinhas. Tem uma menina linda que é a Letícia. A Letícia pode ajudar você se você não estiver conseguindo tirar o seu boleto. imediatamente ela percebe que você não conseguiu. Você pode mandar um e-mailzinho, um recadinho aí para ela, que ela vai tirar para vocês. Na hora que ela vê que vocês não conseguiram, ela entra em contato com vocês. Ela é um amor, realmente. Ela está bem por conta de dar uma assessoria a vocês aí na lojinha virtual. Gente, por favor, não se esqueçam. Quem fez pedido, olhem na lojinha virtual, porque eu mando todo o rastreio. Já voltaram mais dois pacotes para mim, gente. Vocês acreditam nisso? Eu estou ficando muito triste quando isso acontece. E está dizendo que a pessoa não foi lá buscar. E eu já avisei vocês. Tem um código de rastreio. Assim que sai daqui, você olha lá no seu pedido que está escrito o número, o código do seu rastreio. Porque às vezes ele não vai a todos os lugares. Entenderam? Então, vocês têm que buscar. Por favor, vigiem isso, tá? Porque sempre quando vocês fazem o pedido, no máximo, assim, uns três dias o pedido já sai daqui. Então, vocês procurem lá, porque vai estar escrito para vocês olharem. Quando chegar no correio, tá bom? Por favor. Eu estou pedindo mesmo, porque, olha, eu estou com dois pacotes essa semana de duas pessoas. Inclusive, uma de Anápolis, de Goiás, acabou de chegar hoje de manhã. Eu fico super triste mesmo com isso. Porque já podia estar na mão de vocês, não é mesmo? E ainda mais que nós temos que pagar dois fretes, não é isso, gente? Então, vocês cuidam aí bastante junto comigo, ok? Bom, então, vamos aos tecidos. Olha só. Eu queria contar para vocês. Agora, eu posso explicar tudo direitinho. Olha, as peças que eu comprei estão aqui. Eu não compro muitas coisas, eu não... A nossa lojinha está começando. Mas eu fiquei muito apaixonada por esse tecido, que ela tem cinco estampas, todos eles em pedaços. Olha, bolinha pequena, a bola grande, o diagonal, o xadrezinho. Gente, é uma lindeza esse tecido. Deixa eu abrir ele aqui, para vocês poderem ver também como é que ele é dividido. Olha, olha que lindeza, olha. Ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis estampas numa mesma peça. Então, se você comprar os cinquenta centímetros, você vai levar as seis estampas juntas, ok? E agora, aqui nessas peças de frutas e legumes, olhem só. A mesma coisa, cinquenta centímetros, eu vou cortar para vocês aqui, ó. Vai ser aqui na orelha, ó. Eu vou cortar desse jeitinho aqui. Cinquenta centímetros. Então, você vai receber as treze tiras para vocês aí, olha. Vou abrir bem aqui, só para vocês entenderem mesmo. Então, vocês vão chegar aí para vocês as treze tiras desse pano. Porque esse aqui, a gente está fazendo dessa forma, com meio metro, levando todas as treze tiras. Aquele outro também, que nós temos de frutas maiores, que é maravilhoso, que vocês adquiriram, muita gente adquiriu. Mas eu ainda tenho ele, também é da Estilotex, né, gente? Olha, frutas, legumes, bolinha. Eu estou completamente apaixonada por esses tecidos. A gente ainda tem na lojinha virtual para você também. Então, deu para entender? Desse aqui, nós temos frutas e legumes separados. E temos galinhas, que eu já mostrei para vocês. Ó, a peça está fechada, está aqui. Eu nem tive tempo de abrir ainda, tá? Mas eu já vou abrir, vou tirar a foto e já vou botar na lojinha virtual para vocês. Tem uma peça toda misturadinha, que também eu já mostrei para vocês aí nos vídeos. Se vocês não repararam, vai estar lá na lojinha. Eu vou colocar a foto direitinho para vocês poderem ver todo o tecido, tá bom? Bom, agora olhem, já comecei a trabalhar nas ideias para vocês. Então, vocês reparem só o que é que eu fiz para vocês para começarmos esses panos de copa. Deem uma olhada o que é que eu aprontei. Eu misturei esse pedacinho com a barra e coloquei uma grega grande e uma pequena. Gente, olhem que pano de copa. Tudo estilotex. A grega é da RAC. Aliás, eu queria contar para vocês que eu já vou receber o representante, que também quer adquirir gregas para poder estar passando para vocês também, tá? Então, olha, estilotex, estilotex e pano branco, estilotex. Então, aqui eu tenho tudo da estilotex, menos a grega, que é da RAC. Que também é minha... Eu amo de paixão, sempre trabalhei com eles. Então, vocês imaginem só que coleção mais fofa que eu fiz. Olhem. Exatamente com essas estampas. Tá vendo, gente? Olhem só. Olhem essa. Estão de encantar, não estão? O que vocês estão achando aí dos panos? Olha, gente. Olha esse daqui. Gostaram da ideia? Nessa coleção, eu misturei. Mostra o de pimenta embaixo, amor. Olha esse aqui, gente. Fiz o xadrezinho com as pimentinhas, com caixinhos de pimenta. Fiz o de branco de bola vermelha. Aqui nesse, com pimentões, abóboras. Gente, olha. Não tá imperdível? Olha isso. Que bonito que tá. Eu, pelo menos, fiquei assim, apaixonada. Adorei esses panos. Espero que vocês também estejam aí gostando muito pra vocês adquirirem e fazer. Porque eu tenho certeza que é extremamente vendável e que vocês vão arrasar esse ano junto comigo. Mas você ainda não sabe a surpresa que eu tenho. Nós vamos lá na máquina porque nós vamos fazer um pano desse bem bacana com a nossa querida Soninha. Soninha voltou, gente. Passou os diazinhos de Natal e Ano Novo. Foi lá, cuidou do irmão e já está de volta aqui com a gente. E nós vamos fazer, neste momento, com ela na máquina, mais um dessa coleção. Gente, vamos olhar de novo. Daqui a pouco eu mostro de novo pra vocês. Mas olhem só. Vamos lá com a Soninha pra fazer um desse bem bacana. Vocês nem imaginam. Se são seis estampas dos estampadinhos, do bolinha, do xadrez, não é? Ainda tá faltando aqui. É o que eu vou fazer com a Soninha lá agora, neste momento. Vamos pra lá? É pra já. Então, pessoal, olha só. Já estamos aqui com a Soninha, nossa querida, que já voltou. Sabe que ela falou que não sabia que eu sempre estava com saudade dela, não? Eu estava arranhando. Estava com saudade, não estava? Estava com saudade. Pois é. E eu falei, não, volta logo aqui pra nós. A gente também sente falta dela, né? Todo mundo sente sua falta, viu, Soninha? Então, gente, olha. Agora, aqui nós cortamos aquela barrinha, né? E essa parte aqui vai ser a primeira que nós vamos cortar. Eu corto... Nós cortamos com seis, né, Soninha? Seis. Seis de largurinha que eu quis fazer assim. Então, agora a Soninha começa a costurar pelo avesso, né? Vamos começar aqui. Aqui o avesso. Aqui o avesso. Isso. Vamos fazer aquele que a gente tá acostumada a fazer, que é costurar e virar pra frente, né, Soninha? Vamos costurar e virar pra frente. Isso. Então, agora nós vamos nessa barrinha toda de abobrinhas, né, Soninha? Que barra mais linda. Nós já pregamos essa aqui, né, Silvinha? Já virou. Deixa uma beiradinha aqui, né? Deixa eu mostrar. Ó, gente, deixa a beiradinha, tá? Pra não ficar aquela coisa branca pra frente, né? Aparecendo do tecidinho, né? Agora a gente vai em cima aqui. Você sabe, Soninha, que eu fiz com elas um tapete todo assim. Você chegou a ver aquele vídeo do tapete, Soninha? Vim. Viu, né? Toda assim, ó. Prendendo que já vira e já fica preso, né? Então, elas já prenderam esse tipo de trabalho aí, ó. Que é só a gente ir fazendo. Aliás, eu queria comentar com vocês, gente, que a Soninha está nessa máquina aqui, que é uma máquina que ela tá sempre acostumada a trabalhar nela, né? Desde lá da nossa fábrica. Mas eu fiz tudo o que eu fiz ultimamente, as minhas bolsas, todas elas de retalho, tudo na Confidência, sabe, Soninha? A Confidência, ela pega certinho, ela tem um lugarzinho que você aperta ali, um botãozinho do lado, levanta aquela pontinha. É a costura de tudo, né, Silvinha? Tudo. Essa aqui é mais rápida. É, exatamente. Porque essa daqui, ela tem mais velocidade, realmente, mas a qualidade é muito boa mesmo a da outra. Eu estou conseguindo fazer meus trabalhos todos nela também. Bom, então, agora já virou, gente, já ficou preso aqui, ó, né? Que essa parte aqui, eu quis que deixasse ela tecido com tecido, tá? E agora, aquela dobradinha que você vai dar aí nessa linha, só costurinha, né? Vamos trocar a linha aqui. Vai trocar a linha pra pespontar, né? Então, tá certo. Já vou bater. Bom, pessoal, ó, agora aqui, ó, já tá todo alfinetadinho e a Soninha vai na unha ali, ó, no dedinho mesmo, ela já vai marcando. Se você quiser ir no ferro, né, Soninha? É. Você pode... Eu gosto mais rápido aqui, né? É levantar e ir lá no... É, né, Soninha? Esse tempo que nós estamos fazendo, né? É ruim de você levantar pra ir no ferro, né, Soninha? Essa unha sua faz o ferro direitinho, né? É. Então, gente, agora vamos bater essa costura pra terminar ali, ó. Ela botou a linha na cor do tecido, embaixo branquinha. E em cima ela tá usando esse tecido, essa linhazinho pra poder usar aqui no tecido, né? Então, agora, ela já tá fazendo, batendo essa partezinha aqui pra gente ir com a grega e enfeitar. A gente, olha, como eu fiz a escolha que eu disse, a gente vai pregar, então, essa grega grande, né, Soninha? Deixei um espacinho pequenininho ali. Eu quis colocar ela em cima do branco pra que ela realçasse também. Desce esse enfeite ali e aí ela vai pregar a grande e depois vamos pregar uma outra menor, numa outra cor combinando, que, aliás, eu coloquei vinho e laranja, que eu achei que ficou, assim, bem clássico, bem chique mesmo esse daqui. Agora, trocando a linha, né, Soninha? Gente, olha o capricho, hein? Tem que trocar a linha, gente. Tem que colocar a linha na cor da grega, hein? Por favor, hein? Senão, senão o serviço fica matado, como a gente diz, né, Soninha? É. Senão fica matado. Tem que ser bem bacana mesmo, com o mesmo tom. E depois... E agora, gente, a Soninha vai acertando pra fazer as bainhas, né, Soninha? É. E aí, gente, é só mesmo a bainha. Agora toda em volta. A gente prende aqui, né, Tanu? Ó, esse detalhe que eu acho muito legal. Você sabe que outro dia eu fui fazer uma coisa assim, eu esqueci disso aí, né, Soninha? Eu lembrei e falei, gente, tem que prender do lado, que fica mais fácil. Falei, ainda prendi com a Soninha isso, hein? Eu adorei. E realmente facilita muito a gente na hora da gente prender esse ladinho aí, né? E eu gosto de passar tudo que seja mais fácil pra elas. Eu amo mesmo de paixão. Prontinho, facilita muito. Então, só a bainha. Obrigadão, meu amor, que bom que você montou. Eu te agradeço, Vinha. E aí? A oportunidade que ela me deu hoje. Vim gravar com vocês. É, gente, muito bom. Bom demais essa Soninha aqui. Já, já eu mostro prontinho pra vocês. Espera, aguarda aí. Então, pessoal, olhem só. Vamos aí aproveitar mais um pouquinho pra gente olhar. e que vocês têm muita inspiração, que vocês gostem aí pra poder fazer pra vocês. Que era isso tudo que eu queria mostrar nessa coleção aqui, na primeira partezinha desses tecidos maravilhosos que nós vamos ter na nossa lojinha virtual. E que nós vamos fazer tecidos, esses trabalhos muito, muito bonitos pra poder a gente agradar bastante mesmo. Tanto pra presentear, quanto pra gente ganhar, ó, nosso din-din, né, gente? E vamos entrar 2019 assim, hein? Super animadas e, ó, muito afim. Então, estão aí. Cada um mais fofo do que o outro, não é? Olha, não tem nem escolha. O que vocês acham? Um beijo muito grande pra vocês todos, ó. E até mais.